Você sabia que você pode chegar ao ponto de perder o seu dente e não sentir dor nenhuma nesse processo? Então já me segue aqui, já corre lá na rede vizinha que o papo está muito interessante sobre esse assunto. Para a cárie se desenvolver, ela precisa de vários fatores, como um alimento para ela, a própria bactéria, um tempo para que isso ocorra e uma má higienização. Esse aí estava fazendo estoque de alimento para a bactéria. Quando a cárie não é removida no início, ela pode progredir a ponto de canal em até um ano. E dependendo de como esse processo acontece, você pode não sentir dor nenhuma e mesmo assim estar cheio de pus lá dentro.